Olá, boa tarde pra você, meu amigo. Muito boa tarde pra você, minha amiga. Hoje é quinta-feira, dia 7 de março de 2019 e está no ar a partir de agora pela TV Ops, canal 10 e também pelas nossas redes sociais, o nosso programa Cidade em Foco. A você que está em casa, no seu trabalho, uma ótima tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quinta-feira movimentada em Arapiraca. Muita gente ainda não desligou a chave do carnaval. Passa a chave, muda a chave, meu amigo. Pois é, quinta-feira, mais um dia, mais uma tarde e tendo a satisfação de poder entrar na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. A partir de agora, vamos trazer pra você muita informação. Acompanhe comigo os principais destaques de hoje. Você vai saber, família, identifica corpo de homem encontrado no Memorial da Mulher. Isso aconteceu no domingo e foi... O corpo foi identificado hoje pela manhã. Nós iremos trazer daqui a pouquinho detalhes. Você vai saber também, acidente deixa quatro feridos na L-110 em São Sebastião. E mais, homem preso, olha, impressionante, viu? O homem é preso em flagrante após assalto no centro de Arapiraca. E detalhe, nós registramos tudo. Um flagrante com exclusividade aqui no Cidade em Foco. E ele ainda tentou agredir o policial. Você vai saber já já. E mais, o Hospital de Emergência do Agreste atendeu 704 pessoas no período de carnaval. Menina de um ano não morreu por afogamento, afirma IML. Engavetamento envolvendo três veículos é registrado em Arapiraca. E mais, ProUni abre nesta quinta-feira inscrições para a lista de espera. Estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora. Do nosso Cidade em Foco. Você que está em casa acompanhando, a vinheta não entrou, por isso que eu fiquei com essa cara de taxa, não foi, José? É, porque vão pensar que sou eu. Não, eu tenho que passar a responsabilidade para alguém. Mas, enfim, passou essa. Ó, você que está em casa aí, pode participar conosco, pode enviar a sua mensagem, pode acionar a nossa equipe de reportagem através do nosso WhatsApp, que já está aparecendo aqui na nossa tela. Este é o canal direto onde você pode acionar a nossa equipe, mande uma foto sua. Eu quero saber o seguinte, é o seu aniversário hoje de uma pessoa que você gosta, de um parente seu, de um amigo, uma pessoa que você gosta muito e gostaria de homenagear? Então envia para cá, 999120024, o que você está esperando. E mais, olha, se você conseguiu flagrar com o seu celular algo realmente interessante, manda para a gente, manda para a gente, tá? Não precisa se identificar. Se você quiser, então fica à vontade, fica à vontade. Fica ao seu critério, beleza? Bacana? Então participa pelo WhatsApp ou, se preferir também, através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Muita gente acompanha pelo canal 10, quem é assinante Ops Telecom, mas também quem acompanha pelo Facebook, né? Pode também acompanhar aí toda a programação, todos os programas. Então curta, compartilhe, comente, aproveita e vai no seu navegador e copia o nosso link ao vivo agora e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Olha, daqui a pouquinho um caso de polícia. Um flagrante com exclusividade no centro da cidade de Arapiraca. Ô, José, foi um flagrante daqueles, não foi, José? Daqueles. A nossa equipe estava fechando uma matéria, quando de repente, próximo ali, percebeu uma movimentação estranha. E que movimentação estranha era essa, Nick Varone? Vou trazer para você agora só um pedacinho, tá? Vou contar só um pedacinho da história. Um homem tentou assaltar um estabelecimento, só que não conseguiu. A polícia conseguiu interceptá-lo? Ele agrediu o policial, foi preso e nós registramos tudo. Simples assim. Simples assim. Então, esse flagrante com exclusividade nós iremos trazer para você dentro do programa Cidade em Foco. Olha aí, ó. O momento em que os policiais conseguiram deter... Volta aí só um pouquinho, José. Volta só um pouquinho. O momento em que os policiais conseguiram deter esse bandido, esse assaltante, esse criminoso que estava tentando assaltar um estabelecimento e nós flagramos tudo. Olha o policial, olha ele aí, ó. Então, o momento exato conseguiu prender esse suspeito de ter assaltado um estabelecimento e ainda tentou agredir os policiais. Mas tentou, acredito que poderia estar, enfim, sob efeito de alguma droga, não sabemos ainda, mas para o cara tentar sozinho, sabendo que tem dois policiais armados, tentar ainda agredir os policiais, o cara não estava realmente sobre. Não sei, né? Então, pelo menos uma suspeita. Mas, enfim, foi preso. E nós iremos trazer daqui a pouquinho para você. Mas agora nós iremos falar sobre outro caso de polícia, um fato lamentável, que aconteceu no último domingo, onde um corpo foi encontrado. Um corpo com sinais de apedrejamento foi encontrado por trás de uma placa no memorial da mulher Cessicunha, no bairro Alto do Cruzeiro. Isso foi domingo. Ele foi localizado por populares e a palavra X9 foi escrita com sangue ao lado da vítima, que estavam usando apenas uma cueca. Na manhã de hoje, a família reconheceu a vítima. X9 quer dizer o quê, José? Que o cara dedurou alguém, né? É cagueta que chama. Bom, são várias expressões, né? Ele, enfim, dedurou alguém, mas estava lá, ao lado do corpo, com sangue, escrito X9. O corpo foi encontrado na manhã, finalzinho da manhã de domingo, de carnaval, lá no Memorial da Mulher, no centro de Arapiraca, ali no Parque Cessicunha. Mas apenas hoje, somente hoje, foi possível a família identificar o corpo. Inclusive, já está sendo velado. E os detalhes você fica sabendo agora com o nosso repórter Everton Luiz. Acompanhe na tela. Boa tarde para você, Nick Maroni. Boa tarde a todos que acompanham a TV Ops neste momento. Na madrugada do último domingo, aconteceu um homicídio aqui na cidade de Arapiraca. Mais precisamente, na região central, no local conhecido como Memorial da Mulher. O que chamou bastante a atenção, que na cena do crime, bem próximo do corpo, estava escrito X9, a sigla. O que, na gíria da malandragem, como é conhecido, quer dizer uma pessoa que entrega outras em alguma situação que possa ter ocorrido no passado. Este é o exato local onde a vítima foi, então, apedrejada. Cícero de Souza Santana. 42 anos. Aqui a gente observa ainda muito sangue, um local onde deveria ser de muita paz, de muita tranquilidade. Não foi isso que aconteceu, então, no último domingo, quando o corpo foi localizado por populares, que logo acionaram a polícia, depois o Instituto de Criminalística para fazer os levantamentos. E aí, depois, o corpo, então, foi removido para o IML aqui da cidade de Arapiraca. Passou, então, o domingo, a segunda, a terça e somente ontem, quarta-feira. No finalzinho da tarde, pela informação, é que a família foi até o IML, depois de muitas informações que ouviu, até pelas redes sociais. Uma parente da vítima reconheceu uma das fotos, uma tatuagem que tem no braço, e chegando lá, então, foi realmente oficializado esta informação. A polícia civil já trabalha no caso para identificar o autor ou os autores deste crime. Então, volto a lembrar, vítima de apedrejamento na madrugada do último domingo, aqui na cidade de Arapiraca, identificada como Cícero de Souza Santana, 42 anos. Esta manhã de quinta-feira, a nossa equipe esteve na casa onde residia a vítima fatal e acompanhamos, então, o momento em que o velório seguia para o sepultamento. Niki Maroni, a todos que nos acompanham, agora é aguardar as novidades que deverão surgir nos próximos dias, já que a investigação está em andamento. Mais um caso de homicídio registrado aqui na cidade de Arapiraca, eu volto aos estúdios da TV Ops. Ok, portanto, informações com o Everton Luiz, direto do local onde o corpo foi encontrado. Segundo informações, ao lado deste corpo tinha a palavra, né, a expressão X9, que quer dizer, delatou, fofoqueiro, né, linguarudo, dedo duro. Essa expressão foi encontrada ao lado desse corpo, supostamente, esse corpo foi, essa pessoa foi apedrejada até a morte. Somente hoje pela manhã, a família conseguiu identificar esse corpo. O corpo foi encontrado na manhã do último domingo e, lamentavelmente, é mais uma vítima da violência no estado de Alagoas, aqui na cidade de Arapiraca. E daqui a pouquinho, nós iremos trazer informações sobre um flagrante. José, coloca novamente aí, José. Um flagrante que aconteceu no centro de Arapiraca. Um homem tentou assaltar um estabelecimento comercial. Olha, veja aí as imagens. Com exclusividade, os policiais aí, a paisana, conseguiram interceptar esse homem, esse rapaz que estava tentando, estava tentando assaltar esse estabelecimento e, segundo, ainda foi, tentou ainda agredir um dos policiais. Então, para benizar a ação policial, nós iremos trazer daqui a pouquinho, com exclusividade, esta matéria completa aqui no programa Cidade em Foco. Mas agora, aqui, José, olha, muita gente acompanhando o nosso programa Cidade em Foco. Agora, em Arapiraca, são 12 horas e 46 minutos, 12 horas e 46 minutos na cidade de Arapiraca. Quero agradecer você pela grande audiência, pelo carinho, todos acompanhando através do nosso canal 10. Então, mandar um abraço para quem está em casa agora, José. Um abraço aí para o meu amigo Nazário Júnior, filho do grande Nazário Silva, tal pai, tal filho. Grandes radialistas, né? A Itamara Vieira, a Ana Paula, boa tarde. Ana Paula, obrigado pela audiência. Vai subindo, José, vai subindo. A Nidia Lemos, o Abel Anísio, boa tarde. Estou em São Paulo, Zona Sua, assistindo pelo Face. Mande um alô para a galera de Itacoarana e Coitado Noia. Um abraço especial para vocês de Itacoarana e Coitado Noia, acompanhando o nosso programa Cidade em Foco. Estamos ao vivo, tá, gente? Ao vivo, deixa aí o seu comentário. Agora, eu quero ver coraçãozinho, né? Os corações. Cadê os corações? Eu quero ver coração, né? Ontem, de ontem para cá, muita coisa ruim aconteceu. Está precisando do amor, gente. Nós estamos, o mundo está precisando de amor. Então, eu quero que você agora mande um coraçãozinho para a gente aí, beleza? Um abraço para a Simone. Boa tarde, sou de Arapiraca. Olha os coraçõezinhos aqui surgindo. Que beleza, que beleza. Alô, Gidelma, aquele abraço. A Jace Lima também participando conosco. A Ana Nunes, o Djalma Lima, a Maria Quitéria, a Joelma Santos e também a Janaína Oliveira participando. Então, e os corações aqui surgindo. Daqui a pouquinho eu mando mais abraços, tá bom? Segura aí, olha, não sai daí. Como é que é, José? Ah, rapaz, tem mais gente aqui, né? Vou mandar. O Elivaldo Júnior. Então, vai subindo, José. A Maria Quitéria. Quem mais aqui? O Cícero Lima. O Neilton. Boa tarde, Nick. De Traipu, Cidade Ribeirinha. Cidade gostosa, maravilhosa. Um abraço para todo mundo aí em Traipu. Que beleza. O Jurandir. A Luciana. O Jurandir está em Bertioga. Bertioga lá em São Paulo, né? A Luciana Santos. A Cláudia Barbosa. Estamos assistindo. Não perdemos um programa. Ô, Claudinho. Um beijo para você, minha querida. Quem mais? Meu amigo Réu de Cavalcante. O Walter Folle. Nick. Eu, meu sobrinho. Como é que é? Nick. O meu sobrenome é italiano. E mesmo assim, aqui em Junqueiro, já acostumei. Muito bem. Então, você é descendente de italiano, né? Muito bem. Um abraço para você. O grande Walter Folle. A Maria Quitéria. Daqui a pouquinho manda mais abraço. Tá bom, José? Daqui a pouquinho, tá? Muita gente, né? Muita gente acompanhando. Que beleza. Audiência. Audiência lá em cima. Que beleza, hein? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um recado especial para você. Na sequência do recado, nós iremos trazer mais informações dentro do nosso Cidade em Foco. Um recado muito bacana para quem tem o sonho de morar em um condomínio. Imagina você morar numa estrutura fantástica. Uma grande estrutura residencial São Lourenço. Últimas unidades, meu amigo. Olha só. É o único com três áreas de lazer. Academia, salão de festas, quadra poliesportiva, quadro de squash, capela ecumênica, campo social, enfim. E o mais importante de tudo isso. Últimas unidades. Dá tempo ainda de você adquirir um dos lotes. Ou dois, três. Aí depende de você, tá bom? Então, a partir de R$ 699,90, os telefones aparecendo aí na sua tela, 35308141 ou 996267164. Agende agora mesmo uma visita e vá conhecer o Residencial São Lourenço. Os telefones aí. Vendas Carlos Gomes Imobiliária, Construção ConstruCenter, beleza? Então, é o seu sonho que está próximo de ser realizado. Beleza? Bacana? Vamos falar rapidinho aqui da promoção? Uma promoção muito bacana que está rolando. Olha, já pensou você faturar um jantar especial lá no Rodeios Pizzaria e Churrascaria? Nick, como é que eu concorro? Como é que eu posso faturar? Muito fácil. Basta você curtir a foto oficial da promoção. Esta que está aparecendo aí na sua tela. Tá na cheia, José. Tá na cheia. Hum, já bateu aquela fome, né? Principalmente nesse horário. Então, você curte a foto e marca mais três amigos e estará concorrendo a este jantar especial. Beleza? Mas antes, vamos conhecer um pouco mais do Rodeios Pizzaria e Churrascaria. Na tela. A Rodeios Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Ok, bacana. Então, curta e marque três amigos e concorra a este jantar especial lá na Rodeios Pizzaria e Churrascaria. E a informação não para dentro do nosso programa Cidade em Foco. Preste bem atenção. Vamos falar agora sobre uma colisão que resultou em quatro pessoas feridas na noite de ontem. Quarta-feira de cinzas na rodovia L110, no povoado Rancho Alegre, São Sebastião. E, de acordo com informações de populares, o condutor do veículo perdeu o controle da direção, rodou na rodovia e coligiu com o objeto fixo, né, que estava, enfim, no seu caminho. Não há informações sobre as identidades das vítimas. Sabe-se, porém, que elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência encaminhadas para a unidade de emergência do Agreste em Arapiraca. Então, esse acidente aí, nós, graças a Deus, nenhuma vítima fatal, mas foi muito feio. Então, só a imagem está um pouco embaçada, não é isso, José? Mas dá para ter uma noção do estrago, do estrago neste veículo. Então, o acidente aconteceu ali na comunidade de Rancho Alegre. Na verdade, fica entre a L110 e já a BR-101, né? O Rancho Alegre, ele já pega tudo aquilo ali em São Sebastião. Então, graças a Deus, nenhuma vítima fatal. Muito cuidado, você que anda, circula pelas nossas rodovias, sempre com a atenção redobrada. E olha, com exclusividade agora, um flagrante. As lentes do Cidade em Foco do José, que estava filmando. Não é isso, José? A nossa equipe... A nossa equipe estava fechando uma matéria no centro de Arapiraca. Antes desta matéria, antes de fechar a matéria, a nossa equipe percebeu uma movimentação estranha no centro. E que movimentação era essa? Um homem foi preso em flagrante na manhã de hoje, após assaltar um estabelecimento comercial no centro de Arapiraca. E ainda, agredir um policial. Olha só. Não joga agora não, José. Então, aqui são os policiais armados e agiram, agiram com muita responsabilidade, profissionais. Em nenhum momento eles foram com truculência, mas conseguiram imobilizar o rapaz que, supostamente, ele teria assaltado esse estabelecimento comercial. E, mesmo assim, o cara ainda queria... Mesmo assim, ele ainda tentou agredir os policiais. Tentou agredir os policiais. Vamos agora saber mais detalhes agora sobre esta ação com exclusividade. Exclusividade aqui no nosso programa Cidade em Foco. Acompanhe! De volta por aqui, mais uma vez, Nick Maroni, trazendo agora uma informação. Quando estávamos fazendo a reportagem sobre um homicídio que aconteceu no último domingo, aqui mesmo, no Memorial da Mulher, de repente, uma cena que nos chamou a atenção. Um dos policiais da Delegacia de Homicídios aqui da cidade aguardava, então, seu companheiro ao lado do carro. Aqui, junto ao Memorial da Mulher, quando, de repente, uma correria, uma movimentação, e a nossa equipe de reportagem, através do José da Silva, foi logo averiguando para fazer as imagens. De repente, um rapaz, identificado como João Paulo da Silva Santos, com um estilete, foi para cima deste policial civil, que rapidamente entrou em um carro descaracterizado na companhia de outros policiais e seguiram em perseguição. Um acusado correndo a pé, buscando ali a área central de Arapiraca. Quando, de repente, foi, então, alcançado pelos policiais, que fizeram, então, a abordagem, a imobilização deste rapaz, que momentos antes já havia cometido um roubo, um assalto a uma loja que fica também a menos de 20 metros aqui do Memorial da Mulher. Chamou a atenção de todas as pessoas ao fato deste jovem ter, com um estilete, cortado, então, um dos braços do policial civil, que estava, sim, de posse de arma, como exige a sua profissão, mas fez todo o procedimento necessário na correria para deter, então, o acusado. Depois, então, foi colocado neste carro descaracterizado e conduzido para a central de polícia civil para ser averiguado tudo o que é necessário. Para você ver, ninguém realmente está livre de um assalto, de uma tentativa de homicídio ou caso ou algo desse tipo. Vamos ouvir agora o policial que foi ferido, então, em um dos braços por um estilete. Estávamos fazendo aqui um levantamento de uma investigação nossa, da delegacia de homicídio de Arapiraca, quando esse indivíduo já veio correndo de uma loja, xingando o proprietário, e aí nós fizemos a abordagem, fizemos a revista, constatamos que ele estava com essa sandália dentro do calção e de posse de um canivete quando ele tentou agredir o policial. Tanto que chegou a provocar um corte aqui na gente, e aí saímos em perseguição, não pude fazer muita coisa no momento até para preservar a segurança física dele, e durante a perseguição conseguimos prendê-lo e já estamos com a vítima e vamos seguir para a delegacia para os procedimentos cabíveis. O acusado chegou a levar o seu pertence? Não, ele na verdade danificou o relógio e conseguiu me ferir na hora da reação aqui da abordagem policial. Pela informação, ele já havia tentado roubar uma loja aqui próximo? Ele já havia roubado a loja e agredido o proprietário da loja. E aí a gente não se prende só ao que investiga, a gente é a força do Estado na rua, então na ocorrência de um flagrante nós temos a obrigação de agir e foi o que fizemos nesse momento. Isso mostra que ninguém está em segurança, né? Quando vocês chegavam para iniciar um trabalho, passou por uma situação dessa? Foi abordado e ele partiu para agredir o policial com o canivete na mão. Você vê que a gente, todos estão sujeitos a esse tipo de ocorrência na rua, por isso é bom ficar atento, usar os canais de denúncia da polícia, 181, não precisa se identificar para a gente cada vez mais tirar esses tipos de cidadão de circulação da sociedade. Agora ele segue para a central de polícia civil, onde vão ser feitos os procedimentos, até para averiguação da ficha desse cidadão. Verificar a ficha dele, fazer os procedimentos cabíveis em relação ao roubo, em relação à agressão contra o dono da loja e a reação contra o policial. Então está aí, Nick Maroni, mais um caso da área policial, que nos chamou bastante atenção por se tratar de um policial civil que estava em serviço, quando então foi abordado e conseguiu, depois de toda essa ação, tirar de circulação esse elemento. Eu volto com você no estúdio, Nick Maroni. Ok, meu amigo, portanto, esse suspeito aí, na verdade ele foi pego com essa sandália, né? Esse rapaz. Tentou agredir o policial, tentou assaltar o policial que estava ali. Em uma investigação, quando os policiais que estavam em uma outra situação, perceberam essa ação criminosa, esse rapaz caindo, ou melhor, fugindo, correndo, e acharam estranho, quando se depararam, eles perceberam que ali era uma ação criminosa. Então, esse rapazinho aqui, que tentou, que assaltou inclusive a loja, ele ainda tentou assaltar o policial com estilete, feriu o braço do policial e ainda danificou o relógio. Só que ele se deu muito mal. Os policiais preparados, aliás, conseguiram, conseguiram, né, detê-lo, e agora vai ter que realmente prestar contas à justiça. Está agora na cadeia, né? Ele recebeu aquela velha pulseirinha de prata. Aquela pulseirinha bonita de prata aqui nos dois braços. Chega e brilha, né, José? Você viu ela, José? Estava brilhando? Ah, pois é, né? Então, coloca novamente as imagens, José, no momento da abordagem, no momento que eles estavam correndo. Então, aí é o momento que os policiais estão em busca dele. E a nossa equipe está com os policiais, viu? Olha o momento aí. Então, esse é o momento que ele é interceptado. Os policiais conseguem imobilizar esse suspeito, esse bandido, né? Esse trombadinha, na verdade, que infelizmente vem trazendo transtorno para os comerciantes aqui no centro de Arapiraca. Esperamos que ele possa passar um bom tempo na cadeia. Um bom tempo mesmo para que demore a voltar para as ruas para não cometer mais crimes. Que a informação não para aqui no nosso programa Cidade em Foco. O Hospital de Emergência Daniel Olli registrou, no período de Carnaval, 704 atendimentos. O balanço foi divulgado na manhã de hoje, com base nos atendimentos realizados nos dias 2, 3, 4, 5 e 6 deste mês de março. O relatório mostra que, das 104 pessoas atendidas durante o período, 177 foram vítimas de acidentes no trânsito. Desse total, 159 pessoas sofrendo quedas e colisões com motos. Além dos casos envolvendo acidentes de moto, que lideraram as entradas nos plantões durante o Carnaval, outras 117 vítimas foram atendidas por conta de quedas da própria altura. Também foram registradas 8 assistências a vítimas de disparos de arma de fogo e 7 pessoas com ferimentos por faca e 11 por conta de agressão física. Então, uma movimentação muito grande no Hospital de Emergência do Agreste, no período momesco, no período carnavalesco, o Hospital de Emergência aqui do Agreste, onde, é claro, além de receber os pacientes de Arapiraca, várias cidades do entorno, inclusive até fora do estado de Alagoas também. Um fato que aconteceu, por exemplo, na cidade de Bom Conselho, a vítima foi trazida para o Hospital de Emergência do Agreste. Então, o fluxo é muito grande. E a gente volta daqui a pouquinho, após o intervalo, com outras informações dentro do nosso programa Cidade em Foco, aproveitando a grande audiência e muito obrigado a você pelo carinho. Agora, em Arapiraca, 13 horas e um minutinho, você está almoçando agora? Opa! Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Segura aí, tá? Vai tomar o seu café, vai tomar a sua aguinha e a gente volta já já com outras informações do nosso Cidade em Foco. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas, enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho. E você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente, outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129,00. Com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assim o melhor internet e TV. Seja HD. Seja Mega. Seja Ops Telecom. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco. Agora já são 13 horas e 4 minutos na cidade de Iarapiraca. Boa, mas boa tarde para você. Quinta-feira. Quinta-feira tem feira lá no bairro Brasília. Já está no finalzinho de feira já, né? Já está na Xepa. O momento que o Pirulito gosta de comprar. Na Xepa. Porque ali é mão de vaca com força. Ô minha Nossa Senhora. Ô Pirulito. Eu quero saber o seguinte. Quem é mais mão de vaca? Me responda. Me responda. Você acha que é você que é o maior mão de vaca aqui? É, deixa eu me ver. É a Louhuama? Tem alguém mais mão de vaca que a Louhuama? Por exemplo, o José Notícia. Você já viu um real do José? Você já viu um realzinho sequer do José? Viu? Então você está devendo a ele, então, né? Então você está devendo a ele. Porque, sinceramente, eu nunca vi um realzinho do José. Com fé em Deus, eu ainda vou ver. Com fé em Deus, muito dinheiro, né, José? Beleza. Beleza. Ó, seguinte, viu? Eu tenho um recado muito bacana pra você da Tigre Proteção Veicular. É um recado legal, principalmente, pra quem ainda não pôs o seu carro ou sua moto no seguro. Claro, todos os dias veículos são assaltados aqui na Piraca, são roubados. Então você tem que se resguardar, porque ninguém sabe o dia de amanhã. A gente só acha que as coisas vêm e só acontecem com o outro, né? Na casa do vizinho? Não, meu irmão. Pode acontecer com qualquer pessoa. Pra isso, basta ter um carro ou uma moto. Mas o mais importante de tudo isso é você se precaver. Ou seja, colocando o seu veículo no seguro. E, de preferência, utilizando os serviços da Tigre Proteção Veicular. Confira os detalhes. Faça parte da associação que mais cresce em Alagoas. Tigre Proteção Veicular. Proteção total para o seu veículo na linha leve, moto, carro e picape. Na linha pesada, van, micro-ônibus e caminhão. Até a 600 quilômetros de guincho. Assistência e rastreamento 24 horas pelo aplicativo da Tigre, que lhe proporciona muito mais segurança. motorista seguro, veículo reserva, além de descontos especiais, em mais de 60 estabelecimentos comerciais, no Clube de Vantagens Tigre. Acesse o nosso site. Tigre Proteção Veicular. Seu veículo em boas mãos. Ok, então mais informações, acesse o portal. E, é claro, pra que você possa se precaver e colocar o seu carro, sua moto, enfim, veículo pesado também, no seguro. Beleza? Bacana? Combinado? Então, não perca tempo. Coloque agora. E olha, gente, a causa da morte da menina Esmeralda Tavares da Silva, de apenas um ano e dois meses, que inicialmente foi divulgada como afogamento, agora será investigada pela Polícia Civil, após o Instituto Médico Legal de Arapiraca informar que não há água no pulmão da criança. É estranho, né? E nenhum sinal que demonstre afogamento. A menina morreu ontem, quarta-feira de cinzas, no sítio Barriguda, em Estrela de Alagoas. A mãe da criança acionou o corpo de bombeiros, afirmando que a menina havia caído em um balde de água enquanto brincava no quintal. No momento, a mulher estava realizando atividades domésticas. A criança foi levada para a unidade de pronto atendimento de Palmeira dos Índios, mas infelizmente não resistiu. O corpo foi encaminhado para o IML de Arapiraca, onde foi realizado um exame de necropsia, onde foi constatada causa morte por motivos indeterminados. descartando a tese de afogamento. Então, a partir deste laudo do IML, a polícia civil já entrou na jogada. Vai investigar o caso. Até porque do laudo diz que não tem nenhum sinal de afogamento. Os sinais básicos, como por exemplo, água no pulmão, que é o principal, não foi encontrada água no pulmão desta criança de pouco mais de um ano de idade. Ela que residia no sítio Barriguda, na cidade de Estrela de Alagoas. E a polícia agora irá investigar o caso. Minha Nossa Senhora, o que será que aconteceu com esta garota? O coração da gente já começa a acelerar aqui, a ficar angustiado, porque quando acontece algo com uma criancinha, a gente realmente fica com o coração apertado. Não é uma criancinha em defesa de apenas um ano e poucos meses, um ano de idade. E às vezes a gente já começa a imaginar que o pior possa ter acontecido com ela. Que a causa da morte pode ter sido algo muito pior. Então, a gente irá acompanhar também nesse caso. E qualquer outra informação, você fica sabendo do nosso programa Cidade em Foco. E olha, o engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na manhã de hoje, na L220, nas proximidades do Shopping de Arapiraca. Apesar do susto, ninguém foi ferido. Quem traz os detalhes é o nosso repórter Everton Luiz. Acompanhe. Nesse momento, falando aqui da rodovia L220, nas proximidades do Arapiraca Garden Shopping. A gente já começa mostrando por aqui a marca do condutor de freio na pista. Tentou então parar ainda o carro, mas não conseguiu, pelo que a gente percebe. Essa van com a placa de Maceió. A informação que obtivemos com um dos condutores é que o caminhão parou ao sinal vermelho. Esse carro que está logo aqui à frente, um palho, conseguiu parar a tempo. Porém, esta van branca, placa de Maceió, certamente com uma velocidade um pouco maior, bateu então nesse palho que está aqui logo à nossa frente, com esse rebó aqui atrás, transportando aqui algumas portas, algumas coisas aqui logo atrás do veículo. E o palho então se chocou contra a traseira do caminhão, que sofreu então todo esse dano aqui na questão material que a gente observa aqui através das imagens. Não teve nenhuma vítima gravemente ferida, nada disso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pelo relato dos condutores, não foi necessário chegar então até o local. Agora, até mesmo, José da Silva, para evitar problemas como esse, não está um dia chuvoso, mas se estivesse, certamente a situação seria muito mais grave. Então, vamos mostrar aqui também a situação desse pneu aqui, ó. completamente liso, o que a gente sabe que é um risco muito maior para aquele que está guiando o seu veículo. Na imagem a gente mostrou agora há pouco a marca, então, do condutor no solo tentando parar o veículo, mas que não conseguiu fazer isso a tempo. Então, uma van, um palho e um caminhão. Os três veículos acabaram então se envolvendo nesse engavetamento no finalzinho desta manhã de quinta-feira na rodovia L 220. Atenção no trânsito é sempre necessário para que um caso até mesmo mais grave com vítima fatal não venha a ocorrer. É aguardar então a presença do BPR-V, que vai fazer os levantamentos, todo o procedimento necessário, para daí as coisas então andarem e cada um ter o seu dano ressacido, já que três veículos então acabaram se envolvendo nesta colisão. Eu volto com você no estúdio, Nick Maroni. Ok, portanto isso aqui aconteceu na L 220. Falta de atenção, falta de manutenção no caso desta van, os pneus carecas. E é claro, a gente tem que manter uma distância do carro da frente. Segundo especialistas, nós temos que manter uma distância do carro da frente a pelo menos 20 metros. Ou seja, pouco mais de três veículos, né? Uma certa distância, isso se nós estivermos a mais ou menos uma velocidade de 60 a 70 por hora. Porque é o seguinte, qualquer deslize, qualquer desatenção, se o carro da frente frear bruscamente, a gente não consegue, não consegue realmente impedir que haja um acidente. Então, esse veículo parou, esse caminhão, e ele não parou, acredito, de forma bruscamente, porque até que o caminhão pesado, o caminhão pesado, ele não freia assim do nada, né? Então o motorista que estava atrás do caminhão não percebeu. Consequentemente, o cara da van também estava desatento, os pneus carecas, o atrito, a partir do momento que o pneu está careca, o atrito com o chão, com o asfalto, ele diminui. Consequentemente, há uma dificuldade de frenagem, não consegue segurar o veículo e, infelizmente, acabou neste engavetamento. Apenas com danos materiais, mas poderia ter acontecido algo pior. Portanto, atenção, gente, atenção, manutenção nos seus veículos e, se você estiver circulando, independente se é na rodovia ou não, na área urbana da cidade, mantenha uma distância com o veículo da frente. O veículo da frente, caso aconteça algo de anormal, você tenha uma margem de segurança. É importante, importante para que não aconteça o que aconteceu neste engavetamento. E a informação não para. O programa Universidade para Todos abre hoje as inscrições para a lista de espera. Aqueles que se inscreveram no programa, mas ainda não garantiram uma bolsa de estudos nas instituições particulares em silo, devem manifestar seu interesse na página do programa até sexta-feira, próxima sexta-feira agora, a lista de espera para os concursos escolhidos na hora da inscrição. Cada participante pode escolher até duas opções. Podem participar da lista de espera apenas para a primeira opção de cursos os estudantes que não foram selecionados na primeira, nem na segunda chamada regular do programa. Aqueles que foram selecionados na segunda opção de curso, mas cuja turma não foi formada, podem também se inscrever apenas para a primeira opção do curso. Então, a partir de hoje, vai lá no site, no portal do ProUni, e lá você terá todas as informações. Vamos agora com a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira, mas antes tem os parabéns, né, José? Quem está de Nádio Nova hoje, eu quero saber. Quem é o aniversário e antes do dia? Essa, é a Sibeli? Isabeli, muito bonita. Isabeli, minha querida, parabéns. Feliz aniversário, muita paz, muita saúde e vai ter festa hoje na casa da Isabeli. Ou então, ou então, a irmã do Pirulito, é? Opa, muito obrigado pelo convite, Pirulito. Vai ser onde a festa, em Maceió? É, Pirulito? Vai ser em Maceió, né? Muito bem. Então, parabéns para a irmã do Pirulito, a Isabeli. Nossa, o chefia. Foi ontem, não foi? Foi, então está, Didade Nova também, parabenizar, muita paz, muita saúde, que Deus abençoe sempre. Muito bem. Os aniversariantes, como é que é, José? Pois é, para comer o bolo sozinho. Por isso, por isso que estava empando hoje pela manhã. Não quero comer nada, tomar café, enfim. Parabéns, chefia. Muitos anos de vida, muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe sempre. Tem mais, José? Previsão agora? Vamos lá, então. Previsão do tempo para amanhã, aqui no Agreste. 23 é a mínima máxima de 33. Vamos, então, para o litoral de Alagoas. 23 é a mínima máxima de 32. E no sertão? Ah, como sempre, quente. Mais um calor bem gostoso. 23 é a mínima máxima de 36 no sertão de Alagoas. Acabou. Acabou, gente. Amanhã tem muito mais. Agradeço de coração mesmo. Coração aqui, cheio de amor e de alegria pela grande audiência. Novo encontro amanhã. E amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. É dia de você tirar o pé do acelerador. Semana já foi tranquila, né? De muita curtição, muita baladação. Ou então, muitas pessoas preferiram relaxar neste carnaval. E o carnaval acabou, mas já vem um fim de semana para você descansar da folia do carnaval. Então, amanhã a gente volta às 12h30 com mais o programa Cidade em Foco. Obrigado pela audiência. Outras notícias ainda hoje, às 19h, no Ops Notícias com Cláudia Valéria. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho